Como é gostoso poder falar a própria língua. É no nosso idioma que temos os temperos necessários para dar sabor à fala, pois é nele que ingredientes como humor, metáforas, estilo, riqueza de expressão e entusiasmo estão sempre disponíveis para dar sentido às palavras. Mas em eventos internacionais tudo muda. Todos parecem tentados a falar inglês, língua que supostamente agrada a qualquer paladar. Só que esse inglês não tem tempero e parece ser o equivalente linguístico de um fast food, sem muito gosto e às vezes de difícil digestão. Não sirva fast food. Fale sua língua sempre que puder. Deixe para os intérpretes o trabalho de traduzir cuidadosamente o que você quer dizer. Um bom profissional vai compreender e transmitir sua mensagem em outro idioma com precisão e sutileza. Aí sim suas palavras vão satisfazer o apetite de todos os ouvintes por informação. Se a AIQ, a Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, conta com mais de 3 mil profissionais que atuam em português e em mais de 60 idiomas, comuns como francês e espanhol, ou mais raros como tailandês ou turco, por que não permitir que cada orador fale sua própria língua? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto